Ah não, nem precisa. O que que ele tá me chamando? O que que é isso, rapaz? O que que é isso? Me dando, me dando champanhe. Essa hora? Aí, acaba com ele. Ele já acabou com tudo. Eu cheguei de bicicleta agora, lá da rua, pessoal. Agora é sete... Caramba, sete e trinta. Já sete e trinta e cinco, já. Tá vendo? Eu tô atrasado pra live, hein? Mas tá bom. Ô, Caio, você vai jantar aqui, né? Eu acho que eu vou sim, viu? Tô. Peraí, deixa eu... Tem bife, tem tudo. Vou explicar pra você. Você vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai aqui, ó. Tá bom, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. O bife tá ali pronto, viu? Ó. Ele vai jantar. Não vou jantar, não. Não. Então fala do mesmo bife, pra quando ficar, pra amanhã. Não, amanhã eu vou comer. Tem só um. Amanhã ele não vai querer comer, porque não tem pros outros. Ele vai jantar. Você não conhece essa praga aí? Você não conhece essa coisa aí? Ó, então, pessoal. Cheguei da... Deixa eu pôr aqui, porque isso aí depois é a minha. Cheguei aqui da pedalada. E ele me viu lá na rua, cara. Ele tá sentado lá na área. Aí ele veio correndo no portão. Falou assim, Ah, é o C. É com o C mesmo que eu precisava falar. Aí ele falou assim, ó. Tinha... Tinha... Tinha mais um pouquinho de vinho lá na garrafa, lá de champanhe. Vai lá tomar, vai. Acaba com tudo. Ele acabou com tudo. Ele quer... Ó. Você quer tomar champanhe? Eu não. Não? Não. Então eu vou jogar na pia, porque a... Então a pia tá lá? Ela aceita tudo. É. Tem um buraco lá, assim, ela aceita tudo. Toma, meu senhor Doraida. Tô te guardando com tanto gosto. Agora você chega e fala que você vai jogar fora. Isso aí é pecado que você me faz. É pecado. Ovo, não, mas olha aqui, ovo. Isso aí, isso aí não é porcaria. Não? Não. Champanhe, né? Isso aí é pra saúde. É bom? E pouquinho ainda. E pouquinho? É. Por favor, Faiu. Ó. Vira ela. Eu tava andando de bicicleta agora. Bicicleta. Eu andei 15 quilômetros de bicicleta. Hã? Eu tô de regime. Eu não posso ficar bebendo esses trens aqui, uai. Isso aí é fraquinho, rapaz. Pode tomar ele, sossegado. Pode tomar? Pode tomar. Se fosse pinga, não. Pinga, não. Não. Pinga, você leva, não toma. Mas você não quer? Hã? Eu não quero. Você não quer? Joga fora, então, pra mais tarde. Já que eu vi até a zarrafa fora. Joga, então, fora? Não, senhor. Bebe ele. Que que é isso? Toca. Ô, ô, ô. Vem cá. Ô. Ô, vem cá, rapaz. Vem cá. Vem, não. Eu já jantei, pai. Já jantou? Eu já. Já? Olha aqui. Segura aqui pra mim. Só segura. Só segura. Pera aí, deixa eu abaixar o negócio. que vai dar risada agora. Vai dar umas risadas. Explica pra mim. Ó. Pode explicar. Você guardou isso daqui pra mim. De coração. De... Mas, mas... Coisa de vontade mesmo. É mesmo? É. Você já deixou destinado pra mim. Pra você. É. É. Foi de bom coração. É. Foi de coração. Então, eu vou tomar. Porque o vô guardou de bom coração. De bom coração. Não é de mais coração, não. Ó, então eu vou... Pode tomar. Toma, porque... Se fosse... Muito bom, hein? Se fosse pinga, não. Pinga, não. Isso eu te falo. Eu não guardava, não. Não, guardava, não. E até um pouquinho assim, eu jogava fora. Mas esse daqui... Mas esse aí, não. Tá bom. Esse aí, você pode ver. É igual um vinho esse aí. É igual um vinho, né? É. E depois outra. O que que tem? Fraquinho de álcool. Se fosse coisa forte. Ou a metade da pinga. Eu já te falava com você. Não, não tava, não. Tá bom. Se fosse a metade da pinga. Tá bom. É. Foi de bom coração, então. De bom coração, Caio. É mesmo? É. É. Então, tá bom. Então, eu vou tomar tudo. É pra tomar. Isso, beleza. Eu vou ficar contente. Porque, se fosse que era uma bebida que não prestava, aí... Aí eu te dava razão. Mas é uma bebida muito boa. É. Bebida fraquinha. Não tem... Não tem muito fraquinha de álcool. Não tem coisa pra estragar ela. Não tem nada. É. É. Isso aí é da bebida. É da bebida? É. É. Vocês querem o escurinho aí. Não é escurinho? Parece sal, açúcar, não sei. Então, mas é da bebida mesmo. Tava no fim do copo aqui, ó. Que faz tempo que tá aí, né, Caio? Faz. Mas tá bom. Ó. Se você guardou pra mim de bom coração... De bom coração mesmo. Eu tomo. Ó. Vai lá jantar, então. Eu já jantei. Já jantou? Já. Tomou o remédio? Tomei. É lógico. É mesmo? E tava esperando você. Tava me esperando? Eu vi você subir pra cima com o carro. Você não subiu agora de pouco? Não. Não? Não. Então, era umas seis e meia, mais ou menos. Ah, só se alguém pegou o carro. Eu não tava. Eu tava andando de bicicleta. Às vezes foi a Natália que pegou o carro. É, pode ser, né? Pode ser. Aí eu vi o cara passar daí. Passou? Ah, então era alguém. Era a Natália, então. Porque aí eu vi a manchinha do... Aquelas... Papel colado lá no carro. Ah. O Caio aí. Ah. Tava me esperando? É, tava te esperando você passar. Aí não vinha, não vinha, não vinha. E sua avó me brigando comigo aí. Porque deixou, esquentou a comida. Porque não sei o que. Falei, então vou jantar. Aí jantei. Jantei, tomei o remédio direitinho. Agora você vai lá, toma. Depois se você quiser fazer algum vídeo, nós vamos fazer. Eu vou lá tomar banho, eu tô suado. É. Eu vou lá tomar um banho e já volto pra nós fazer vídeo. Mas você vai jantar aqui. Eu janto em casa. Ah. Você quer que eu janto aqui? Hã? Você quer que eu janto aqui? Eu queria. Então vamos lá jantar. Eu já jantei. Não. Vamos lá fazer companhia. Ah, isso aí eu vou. Porque ó. Tem um bifão lá esperando. É mesmo? É. Oi, gente. Como não gostar desse vô, hein? E dessa avó que faz um arroz, um feijão gostoso. Olha, ó. Abre aquele ali pra você ver. E eu esqueci de falar, feijão tinha que deixar um pinguim porque hoje cedo comer tudo, né? Ixi, olha lá. Já começou a falar pra mim que acabou o feijão. É só pinguim lá, ó. É só pinguim lá. É só pinguim lá. Ô, vó, faz um favor pra mim, ó. É, põe... Esse tá quente? Não, põe aqui, ó. Pra esquentar aqui, ó. Põe aqui. Aí é muito forte. Não, pode pôr. Pode pôr no forte, velho. É muito forte. É só pra dar uma queimadinha nele. E põe umas duas colheres de arroz aqui. Abaixa, abaixa o fogo. Para de falar. Umas duas colherzinhas de arroz aqui. Eu como na panela mesmo. É gostoso comer na panela. Quer? Não, não. Tá tranquilo. Você pode dar um arroz? Então, eu vou jantar aqui, então. Vai, vai. Tá bom? Pessoal, deixa eu providenciar meu rango. Como que eu vou emagrecer, me fala? Agora, pra mim, comer uma fruta, alguma coisa mais leve, eu vou ter que arrumar arroz e carne aqui, hein. Fazer esse esforço. Só porque o vovô pediu, viu? Eu vou tomar água. Vocês sabem disso. Porque se fosse por causa da minha dieta, minha dieta é séria. Ô, aqui ainda tem a limonada, hein. Opa, a limonada do vovô. Pessoal, fala a verdade. Como é que eu não vou amar esses dois velhinhos? Essas duas cabeças brancas? Assim, tá bom? Meu Deus, foi até demais. Pode misturar tudo agora. Faz um balai de gato, sacarroto aí. Mistura com cebola, com arroz. Isso que é uma delícia. Esse balai de gato vai ficar muito bom. Isso, eu quero que pegue a parte queimadinha ali, que é mais gostosa. Segura, gente. Segura essa. Segura essa que o cara vai papar. E daqui a pouco tem live, hein. Depois tem que subir correndo, tomar banho pra mim fazer a live.